Oi pessoal, vocês já sabem que no canal eu já tenho como fazer feijão em 20 minutos Eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui embaixo Mas eu vou estar fazendo um vídeo agora de cozinhar feijão em 6 minutos Não sei se vai dar certo, eu vou estar fazendo o teste junto com vocês E vou estar mostrando certinho se deu certo ou não Se não deu, eu vou falar do mesmo jeito Eu vou estar mostrando pra vocês Então vamos lá Aí pessoal, eu vou colocar 1 kg de feijão Que é pra durar a semana toda Vou colocar aqui porque eu vou lavar ele agora Feijão, eu gosto dele porque ele não vem sujo Ele é bem limpinho mesmo Então eu vou estar lavando ele e eu vim mostrar pra vocês Eu já lavei o feijão, já coloquei ele na panela de pressão Com a quantia de água que eu coloco sempre pra 1 kg de feijão Eu coloco um pouco de óleo Como eu faço sempre Eu vou estar ligando o fogo e vou tampar ele Vou deixar ele pegar pressão Assim que pegar pressão eu já volto pra mostrar pra vocês Aí pessoal, panela de pressão Então eu já coloco a pressão e agora eu vou contar 3 minutos Assim que chegar os 3 minutos eu vou desligar Vou deixar a pressão dele sair sozinho E aí eu mostro pra vocês Tá aí pessoal, a gente ligou o fogo Agora eu vou aguardar a pressão Tá aí gente, ó Deixei ele soltar a pressão sozinho E olha como que ele tá Já Agora eu vou tampar novamente Ligar o fogo E vou deixar, assim que pegar a pressão Vou deixar mais 3 minutos Passar os 3 minutos Aí eu venho mostrar pra vocês Então pessoal, eu já até tirei do fogão Eu vou estar abrindo junto com vocês Pra mostrar se deu certo mesmo ou não, tá? Vamos ver se eu consigo com uma mão só Aqui a outra eu tô gravando Peraí Vou mexer ele pra mostrar se tá mole mesmo Nossa Tá mole mesmo, gente Olha Pra mim tá ok Olha, eu gostei Depois que ele cozinhou Pela segunda vez Por 3 minutos eu desliguei E deixei a pressão sair Igual da primeira vez E ele Por ficar tampado E ainda com pressão Ele cozinha Economiza o gás, viu? Legal Gostei Tá aprovado, viu pessoal? Se vocês quiserem economizar no gás É só fazer desse jeito Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no canal Se não é inscrito E se gostou desse vídeo Compartilha E clica em gostei Aí pra mim saber que você gostou Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau